Resurgência O carro está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda fogo ajuda a fazê-los mais rápido. Soldado inimigo por perto. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacado! Ante inimigo ativo. Tem só 25. Não é assim. Aª. Demiga, inimigo! Atacado. 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 Você está de volta na luta! O tempo está acabando! Avança para a área A1! Soldando o inimigo por perto! Estão atirando em mim! Não me vai salvar você de novo! Contato! Trouxe na ativa! Peguei o esquadrão remobilizado! Estão atirando em mim! Mas eles não acabam nunca! A viagem está de volta no jogo! É hora de cumprir os seus rasgos! Tem um inimigo em mim nunca te caçando! Estou pegando o terreiro! De pressa! Estou me sentindo melhor! Estou pegando! Estou pegando! Estou pegando! O tempo do contrário terminou. Vai para o próximo. Inimigo entrando na hora. Ali tem um F.A. Deleca de armamento ao caminho. O F.A. está chegando. Marquando nova zona segura. Levando o tiro. Os caçadores perderam você. Você está seguro. Estão atirando em mim. Bande inimigo ativa. Marquando destino. Ataque de dispensão. Aliado chegando. Estão atirando em mim. Ataque de saque. Mostra o seu. Você ainda tem o que fazer. Vou pegar isso. Corredura completa. Drone RPB. Rastreando suprimentos. Hora de aprimorar esse kit. Pega aquela blindagem. Ante inimigo ativo. Corredura completa. Drone RPB. Tem gás chegando. Vou pegar isso. Armamento indo para sua direção. Pegue essa fragmentação. Vande aliado no céu. Atrás deles. Contrato de oportunistas. Vamos. Vamos se reunir aqui. Pega esse inimigo. Inimigo ativo. Sobrando inimigo. Sobrando inimigo. Cá está chegando. Marcando nova zona segura. Vande inimigo ativo. Abreação ativa. Abreação de compra foi ajustada. Levando o tiro. Você ganhou uma segunda chance. Você ganhou uma segunda chance. Você ganhou uma segunda chance. Estou vendo inimigo. Estou vendo inimigo. Se liga. A janela de ressurgência vai deixar logo. Mina AD preparada. A limitação acabou. Os preços voltaram ao normal. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. O caio está bem na sua cola. Mina AD preparada. Inimidor de radar inimigo detectado na sua área. O alvo parece hostil. Bante inimigo ativo. Cuidado com esse inimigo. Deixa pra lá. Atacando a gente. Alvo avistado. Avançando pro seu local. Seguindo o inimigo. A resurgência não dá mais. Dispulta. Avançando pro seu local. Ataque aéreo de radar chegando. Zona segura e alocada. Aqui é Phoenix String. Ataque a batalha. E está. Ataque a batalha. Vem mão. Inimidor de radar. Foi acertado. Soldado ainda está colocando. Vivo. A gente tem companhia. Pega aquele tático. Vamos se reunir aqui. Seguindo o inimigo. Pode matar. O cais está vindo. Seguindo o inimigo. Achei uma melhoria de campo. Não tem lugar. Pega ele. Pega aquela brigada. Tô vendo o inimigo! Tô vendo o inimigo! Cuidado com esse inimigo! O inimigo chegou aqui em primeiro! Você tá no top 10! Bom trabalho! Esquece! Tem gás chegando! Bande aliado no céu! Atrás deles! Sem problema! Seguindo o inimigo! O lugar está vindo! Nova zona segura destacada! A gente tá longe da zona segura! Pega esse inimigo! Tempo do contrato terminou! Alvo perdido! A luta! Todos os inimigos foram eliminados! Boa! Tchau! 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 Tchau!